Olá, sejam bem-vindos ao canal Tá Que Tá! E hoje vamos descobrir como a Tereza morreu. Tereza Lários, a mãe da Dulce Maria, era uma esposa e mãe dedicada, alegre e muito carinhosa. Tereza era muito aventureira e gostava de esportes, principalmente os radicais, com muita adrenalina. Diferente de seu marido Gustavo, que tem a personalidade mais tranquila. Mas, infelizmente, foi esse jeito descolado de Tereza que fez com que ela sofresse um acidente. Gustavo a observava e viu quando Tereza sofreu uma queda, enquanto voava em sua asa delta. Quando isso aconteceu, Dulce Maria tinha apenas 3 anos de idade. O corpo de Tereza nunca foi encontrado e muitos fãs acreditam que ela está viva e vai voltar. O que vocês acham dessa teoria? Será que a Tereza realmente está viva e vai voltar? Deixe aqui nos comentários. Um beijo e até o próximo vídeo!